Fala galera, com certeza as Big Brothers tá acabando, acaba segunda-feira agora E aqui eu fiz um vídeo reunindo os melhores momentos dessa edição Que foi uma das melhores edições, então é o melhor do melhor O bagulho é top de linha Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino que conta em vídeo novo Você recebe um... tem vídeo novo, então vamos pro vídeo A ordem aqui não é de melhor pro pior, de pior pro melhor Nem de cronológico, nem anti-cronológico, anti-horário, nada Eu peguei os melhores momentos e coloquei São 16 momentos históricos que vão ficar na memória de quem gosta de Big Brother E quem não gosta também porque o bagulho ultrapassou a barreira de quem gosta de Big Brother Vamos começar com a Gisele falando Eu não gosto do seu jogo, mas eu gosto do seu beijo Que destroçou o menino pior O moleque ficou assim... desmontado, cara de cu Aquela cara de... é, é, da hora, da hora, da hora, pô Que nem ele falava em toda festa É, da hora Da hora, da hora E aí a Gisele destroçou o cara Acabou qualquer argumento que ele poderia falar de qualquer coisa Se a Gisele fosse concorrer à presidência e ela falasse isso pro oponente Acabaria o debate ali Acaba Eu não gosto do seu modo de fazer política, mas eu gosto da sua boca na minha Lucas Galina Que ninguém lembra porque o maluco foi bem irrelevante, foi um merda Ele falou o seguinte, eu não comi porque eu não tava com fome Sobre a Mari O cara mete uma dessa, irmão Que mongoloide do cara Isso fudeu ele próprio E fudeu geral Porque o pessoal que tava ali em Rio dessa porra Foi escroto também, né? E aí fudeu o Priola na frente Geral ali se fudeu Aquela rodinha ali, todo mundo se fudeu Ele inclusive, porra, ralou tarde demais Ele ficou maluco chatão A briga da Rafa contra a Flyslane Caralho Bom pra caralho A Flyslane deu mole Ela ficou sentada, deu pau pra mulher A Rafa falou ali Ela tem uma dialética boa Eu não gosto de você Você é uma falsa Você está onde lhe convém Acho você oportunista Irmão E a Flyslane aqui, ó E a Rafa fala Me falando Esse bagulho ultrapassou Porque virou TikTok Uma garota que criou uma coreografia pra isso Eu não gosto de você Você está onde lhe Vou pra caralho Boca Rosa falando pro Gui Sai daqui, senão eu vou te beijar Não é muito inteligente Você falar isso Sendo uma pessoa famosa Enquanto namora outra pessoa famosa E está no reality mais assistido do país Acho que não é uma estratégia muito legal Estava bêbada Quis trair Sim É verdade Se fudeu muito por causa disso Também O Gui estava pegando outra pessoa E deu mole Sim Ficou marcado aí, né Mas o cara saiu de lá O cara saiu de perto Pelo menos obedeceu A Mário Gonzalez sendo surda Irmão Tem uma parte Que a Marcela Ela está assim Mário, você acha que eu sou horrível? A Mário mete O que é isso? Aí eu rio Cara, e tem vários Conforme o programa vai avançando Ela vai ficando mais surda Mais surda Mais surda E eu acho que de fato ele é surda Não sei nem se é certo Rir dessa porra Mas é engraçado E ela fala O jeito que ela perguntar Ela não fala Não entendi Ela fala O que é isso, cu? O que é isso, Thiago? Pô, vamos lá, galera Babu dando aula sobre racismo O Babu já deu várias aulas No Big Brother inteiro Porém, aqui ele fala sobre O negro ser chamado de preto A história da etimologia Da palavra escravo Da palavra negro É muito sacanagem O maluco é muito pica E o geral fica lá Observando E ele, irmão São seis minutos de vídeo E ele fala Porra, exatamente Porque um amigo meu da Ligera Me ensinou um bagulho Não sei o que lá Não sei o que lá Pica Quem não se arrepia Com esse rapaz Tá errado E Harvard Tá perdendo uma chance De não colocar esse rapaz Dando aula de sociologia De vida Do caralho que ele quiser De como fumar um cigarro Ele pode falar o que quiser Porque ele dá aula Porque ele é pica A coreografia da Manu Na música da Dua Lipa Isso aí Ela foi repetida umas 500 vezes Tanto que encheu o saco Mas é maneiro de ver Ela mete o tamborzinho Tamborzinho A Dua Lipa Retuitou A mulher A Dua Lipa Astra 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 Astro Mundial Astra Astra é um carro, irmão Ela retuitou Escreveu Oh, brasileiros E tá lá a Manu Gavassi e o Mabu E a Rafa E a Tema Tamborzinho, tamborzinho Tamborzinho, tamborzinho Tamborzinho, tamborzinho Tamborzinho, tamborzinho O pulo de peito Do Prior Na piscina No meio da festa Pra fuder o Daniel Uma das jogadas Mais de mestre Que eu já vi Em todos os Big Brothers Em todos os realities Irmão, o cara fala assim Eu vou perder dinheiro Foda-se Pum De peito na piscina No meio da festa Depois botou a roupa Toda molhada Como eu soube Tava mamado Mas aí também é mole Eu não colhei por essa ótima Fazer isso só Para uma festa Uma coisa Encher a cara de vodka Tomar essa coragem E ter essa ideia É coadir de mamada Se é um rapaz Que faz isso Uma festa normal É um retardado No Big Brother É gênio Mas foi gênio Não tem como Eu vou perder dinheiro E também Tudo pra fuder o Daniel É pouca coisa Acho que fez Fez pouco Tinha que dar Um pulo de cabeça As mulheres confrontando o Adson Ou Adbala Irmão, essa porra Entrou pra história Tem um take De uma câmera lá Que quem fez aquela porra Ali foi o Steven Spielberg Que tá por trás Da câmera do Big Brother Que é o Adson aqui De costas tudo acuado E umas seis mulheres Dando uns porra Neles Você é um machista Filha da puta Vai se fuder Seu merda Você é um otário Machista de merda E o cara assim Não, não Não é assim também Não é assim Sem palavras E a Rafa aqui Até uma malha E porra Boca roda Vai tomar no cu Rapaz Vai se fuder Caraca Irmão E dê Pô, velho Ilustração pra caralho Pô, foi uma Representatividade Saiu Do feminismo E as mulheres Pô, dando uma aula Esculachando o cara E foi bonito de se ver Porque o, porra Grandão sem medo Não dá, né Porra, só falou merda Atrás de merda Aí meu camarada Os assédios do Big Brother Pô, irmão Piong pegando na bunda Pegando no peito Patrick pegando no peito Botando um saco Na cabeça da mulher O Pior beijando o Piong Dormindo Uma festa de merda Uma festa de merda Fizendo merda atrás de merda E mais merda E mais merda Cara, escroto Eu me sinto mal Vendo essa porra Mas que bom que todos saíram, né Perdão Mas não dava pra um assediador Ganhar a porra do programa Ah, mas o Piong não é assim, hein Cara, ele beijou a pessoa Dormindo, caralho Não pode Porra, não pode O Piong, Patrick Nem se fala também, né Esse Piong Tava fazendo tirão de onda Na internet pra mim É o cúmulo O cara apertou a bunda A mulher, caralho Porra, apertou peito Que isso, mano Porra, segura Página triste do Big Brother, né Foda Acontece Fazer o que, né Felizmente Que a polícia resolva Gabi e Guilherme Rezando com a porra De um boneco, irmão E não é nem um boneco religioso Se fosse o boneco De um santo Porra, de um São Francisco Ali, com os animais É a porra De um alpinista Numa escada Ah, segura nele Vamos rezar juntos Porra, é um boneco, irmão Caralho Que retardado Mental Porra, Gabi com esse boneco, irmão Vai tomar no cúmulo Tiveram vários Novos e ela falou Ah, eu vou falar Com o Pichulo Eu vou me desabafar Com o objeto Tiveram animado Ah, legal Mas ela segurou Na mão do boneco Falou Segura também É bom pra mim Quando eu fico triste Eu venho aqui Porra Mangoloide Caralho Porra, segura Porra de boneco, cara Pelo amor de Deus Porra Inferno Ah, Mito Já que estamos falando Em irritação E deixar pessoas putas Não dá pra esquecer Do Arrombado Do desgraçado Do Daniel Se fosse fazer um compilado Do Daniel Já daria pra Quebrar A porra da tela E ficar editado Num vídeo de meia hora Mais ou menos Só por ele falando coisas Só por ele falando Certo Ó, Má Foi sem querer, Má Má, desculpa Não tenho culpa Não tenho culpa Má, Má Não tenho culpa, Má Aí lá em seu Porra, para Mangoloide Caralho Pelo amor de Deus Mas Ele esqueceu O microfone Pela oitava vez Geral Perdeu o dinheiro Menos ele Isso aí Já deu vontade De Mimado Do caralho Cresce 20 anos na cara Porra Pelo amor de Deus Ai gente Desculpa Ele faz aqui Esqueci o microfone De novo Porra Mangoloide A prova da Thelma Com a bola e com as cordas Tipo assim Confesso quando começou Essa prova Vou te confessar o seguinte Quando começou Falei Porra Os caras perderam a mão Na prova Pô A prova é impossível Não vai ter como não Pô Muito difícil Impossível Só que calhou Da Thelma ser a primeira E a Thelma ser a pior do mundo Naquele esporte Irmão 16 minutos Pra botar a bola lá em cima Geral fez em menos Geral O pessoal demorou um pouco Mas geral fez em menos Irmão E a Thelma lá Ai caramba Agora vai de primeira Ai puxava Não dava certo Ai puxava aqui E não dava certo Nada dava certo Foi um caos Eu fiquei um pouco angustiado E um pouco com vontade de rir Inclusive a Thelma falou Eu sou muito ruim Com habilidades manuais E eu fiz uma piada No Twitter Inclusive o Maurício Meirelles Também fez Que ele falou assim Gente A Thelma falou que é ruim Ainda bem que ela é anestesista E veio uma militância Puta que pariu Né gente Porra Piada Mulher anestesista Pelo amor de Deus E segue o jogo também Pô a mulher tá milionária Vai ser milionária Precisa nem ganhar Vai ser milionária Vai ser famosa Caralho Só que ela só não pode ser uma coisa Que é Atleta nesse esporte Inacreditável Dezesseis minutos Pra subir a porra Da bola no braço Caralho Thelma Porra Pra mim esse bal É o melhor momento Eu chego a ficar arrepiado Com essa porra O Babu Eliminando o Piong Irmão Irmão Geral tá aqui O Thiago da live Vai dar uma Uma pausa Babu O Piong bota a mão aqui Geral assim Você fica também Caralho O maluco explode Tipo É Caralho Porra Ele abraça o Piong Porra aqui Estou arrepiado Vê se dá pra ver Não dá pra ver não Geral Porra Eles dois se abraçam Geral na casa em choque O Daniel vai ser arrombado Achando que o Piong ficou Ele dá um pulo É Não Eu falei pra não colocar ele Agora ele saiu Ai meu Deus do céu E geral E as mulheres assim Não é possível Gente Ai não Ai não Caralho É bom pra caralho É Esse momento agora Rapaz Complicado E me falando Quanto mais morena eu fico Mais eu gosto Ei Visona Igualdade de retinina É sua Na sua praia não Foda Foi uns Dez minutos ali De Cuspir merda Foi falando merda Traz merda Negócio não parava Aposto que o pessoal Que cuida da conta dela Estava assim em casa já Meu Deus Para de falar Pelo amor de Deus Para Por favor Vamos tirar o cochilo Tira o cochilinho Dá um pulo na piscina Fala não Fala mais não Por favor Falou E não ficou legal Eita Simples Direto Preciso Cirúrgico Piong fala Bom dia Babu Bom dia É o caralho Ih Foda-se É a síntese do que eu sinto É o Babu falando bom dia É o caralho pro Piong Isso pra mim é o BBB num resumo Resumo de 3 segundos é isso Bom dia Babu Bom dia É o caralho Infeliz Infeliz Assediador Pra mim é isso É ponto final Ele fechou ali com chave de ouro Assinou Sou o Babu Tomaram o cupiong Faltou algum momento Porra o BBB tá acabando Fudeu Quarentena não vai ter nada pra fazer Puta que pariu Caralho Mas Foram bons momentos Obviamente não tem nenhum momento Afinal Mas foi bom pra caralho Um dos melhores BBB de todos E eu gostei do vídeo Eu gostei do vídeo Deixa a porra do like Se inscreve E ativa o sino Por favor Tamo junto Eita